Alô você que tá ligadinho na Rádio Nazaré, na TV Nazaré, no portal da Fundação Nazaré de Comunicação ou através do aplicativo no celular que também vê a programação ao vivo. Nós estamos aqui na Avenida Governador José Malcher, número 915 no bairro Nazaré, Belém, Pará, Brasil, edifício Paulo VI. Aqui fica a Cúria Metropolitana de Belém e a sede da Fundação Nazaré de Comunicação. Eu sou o Padre Carlos e a partir de hoje, no programa Sou Família Nazaré, nós vamos conhecer como funciona a Fundação Nazaré de Comunicação no rádio, na TV, no Jornal Voz de Nazaré, o portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Vem comigo? Vamos lá! E nós chegamos à entrada da Fundação Nazaré de Comunicação, aqui à portaria, e hoje é dia de distribuição do jornal. O pessoal está aqui trabalhando na distribuição, o jornal que vai para a sua paróquia, são 5 mil exemplares, onde você vai poder adquirir o seu jornal com as notícias da nossa arquidiocese, do Brasil, do mundo. E está chegando agora aqui a Berna, que é Bernadette, conhecida aqui como Berna, que é a coordenadora do jornal Voz de Nazaré. Bom dia, Bernadette! Bom dia, Padre Carlos! Te peguei de surpresa aqui, mas o programa Sou Família estreia hoje, aqui na TV, na rádio, no portal, e a gente vai começar falando do jornal Voz de Nazaré, e você chegou na hora certa. Você está chegando agora para trabalhar, o jornal vai ser distribuído, e como funciona esse dia hoje de trabalho aqui? Primeiro, é uma surpresa grata, né? Porque Nossa Senhora de Nazaré sempre faz essa surpresa na minha vida, e tem que conviver com isso. A rotina é essa, chegar após a produção do jornal. É um hábito, né? Deve chegar. Bom dia, os colegas de trabalho. Bom dia, Sheila. A cota da redação, meu filho, por favor. Essa aqui? Aqui. Obrigada. Então, aqui você pegou a cota que vai para a redação. Essa cota que você leva para a redação. Sim, a gente tem uma responsabilidade, né? Porque a cota do jornal são 5 mil exemplares, então é um trabalho feito com muito carinho, com muita responsabilidade, porque é quantificado, né? É preciso distribuir realmente em cotas para que todos possam acessar essa informação. Então, na condição de coordenadora, eu tomo uma cota para que não saia, né, indevidamente, a mais ou a menos, para poder repassar os colegas que contribuíram para sair mais uma edição, no caso, essa aqui é a mais recente, a desta semana. Daqui você vai para a redação. Sim. Então, a gente vai contigo. É mesmo? É, vamos contigo para a redação. Agora, nós estamos aqui na redação do jornal Voz de Nazaré, acompanhando a Bernadette, que está chegando com os exemplares que ela trouxe lá de baixo, que estão sendo distribuídos hoje. Bernadette, aqui nós temos o trabalho do Voz de Nazaré, do jornal. Então, como funciona aqui esse trabalho? A rotina é sempre essa, né? Entregar mais uma produção, como fizemos, e recomeçar imediatamente no outro dia todo o processo. Aqui é o nosso ambiente laboratório, digamos assim, onde nós fazemos com essa ilha de computadores. Nós temos aqui a editora, Dorinha Raiol, nosso fotógrafo, Luiz Estumano. O nosso web designer, no caso, designer gráfico, o Sérgio Santos. E ali, um dos nossos estagiários, porque a Voz também cumpre a missão de formar mais um, né, para esse mercado, para ajudar a gente a evangelizar. E a rotina é essa, chegar, distribuir, dar o bom dia, partilhar, né, dessa rotina com os colegas. E eu vou atrapalhar um pouquinho o trabalho da coordenadora. Antes da gente ir para a sala da coordenação, já que a gente está fazendo aquela bagunça mesmo, eu vou atrapalhar aqui um pouquinho a Dorinha Raiol, que é editora do Voz de Nazaré. Eu vou abaixar, não precisa levantar, não. A gente está pela rádio, pela TV, pelo portal, mostrando o Voz de Nazaré. E a gente quer saber, como é o seu trabalho nessa produção, nessa edição do Voz de Nazaré? É um trabalho maravilhoso, né, um trabalho de edição, de produção, de visualizar os textos, de colocar as legendas, de redação, de preparar os textos que os repórteres mandam e dar um copy-desk geral, né, para a gente, no final, fazer uma revisão e elaborar e enviar para a gráfica. Ela está aqui agora, eu estou virbilhotando aqui o computador dela, ela está ligadinha no site da Rádio Vaticano, pegando notícias direto da Santa Sé, né, notícias do Santo Padre, notícias daquilo que acontece, não apenas aqui na Arquidiocese de Belém, mas também no Brasil e no mundo inteiro. Exatamente, porque a gente tem duas páginas, uma igreja no Brasil e a outra igreja no mundo. E uma fonte é o Rádio Vaticano, né, além da Eclésia, do News, a gente percorre esses sites para poder buscar e trazer as mensagens que eles também colocam e a gente adaptar aqui na nossa realidade. E isso é algo muito interessante, porque se você quiser saber se alguma coisa que o Papa falou, ele realmente disse, a função são os meios de comunicação oficiais da igreja. Aqui na Arquidiocese de Belém é os instrumentos da Fundação Nazaré de Comunicação e para Santa Sé é a Rádio Vaticana, é o Observatório Romano, o site do Vaticano, que são as notícias oficiais. Nós aqui transmitimos aquilo que é verdade, nada que é inventado para vender mais jornal. Nós transmitimos aqui a verdadeira notícia, a comunicação a serviço da vida. Aqui do lado, Bernadette, é Luiz Estumano. Vou passar na frente da câmera, já passei. Luiz Estumano, famoso fotógrafo do Voz. Está aí, percorre todas as paróquias, todos os eventos da Arquidiocese de Belém. Como é que está, Estumano? Muito trabalho? É, muito trabalho. A gente está aqui para registrar os momentos dos eventos que tem na Arquidiocese de Belém. Estumano, agora, acabou o Sírio, tem pouco tempo, muito trabalho no Sírio? Muito trabalho no Sírio, muito registro, graças a Deus. Muitas fotos? Muitas fotos. É aquela história, tem momentos que a gente está aqui e ali, a gente tenta se multiplicar no meio dessa grande processão para trazer boas imagens para o jornal, até para o futuro, né? Se algum dia no futuro alguém chegar lá, olha, mas essa foto está registrada lá, está guardada no arquivo. É o registro. E algo interessante acontecia durante o Sírio, que era terceira da imagem, olhava chegando a Romaria dos motoqueiros, estava estumando. Quando eu entrei na igreja, já estava estumando. Quando eu saí, já estava estumando. Eu falei, meu Deus do céu, ele fica se teletransportando de um lado para o outro. É o trabalho do fotógrafo que está aí. As imagens que você vê no Voz de Nazaré, um dos responsáveis é esse homem aqui com a sua lente, que pega todos os detalhes. Nós estamos aqui agora com a Tâmela. A Tâmela está fazendo o quê? Bom, aqui, esse processo, na verdade, a gente está limpando a página do jornal para vir para as novas matérias que vão compor a página. A Tâmela, ela é repórter do Voz de Nazaré. Vocês viram aqui que você tem um espaço, depois a gente vai conversar sobre isso com a Bernadette, você tem um espaço limitado que é onde, quando a gente trabalha com televisão, com rádio, você tem um espaço de tempo. Quando você trabalha com jornal, você tem um espaço físico. Tantas palavras são possíveis colocar naquele espaço, com o tamanho da foto que vai ser utilizada. E a Tâmela aqui está agora fazendo justamente isso, pegando o espaço que é destinado para ela, preparando já para a nova edição. O jornal hoje está saindo para a rua e ela já começa a preparar a edição da semana que vem. Trabalho que não para nunca. É assim que funciona. Tudo isso com a sua ajuda, tudo isso com a sua contribuição. Você que é membro da família Nazaré, você que ajuda a manter os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Nós somos responsáveis de fazer essa obra acontecer. A gente está aqui ainda na redação do jornal Voz de Nazaré. Aqui é a sala da coordenação do jornal. É a sala onde a Bernadette trabalha. Eu vou ficar mais pertinho da Bernadette, que é mais fácil para a gente se comunicar. Bernadette, toda semana é a mesma correria. Preparar, assim, para facilitar. Hoje a gente começou do final, mas vamos para o início. Aqui o jornal Voz de Nazaré. Como o jornal Voz de Nazaré começa a ser pensado, preparado para depois ele ser, então, produzido? Como funciona? Como se prepara o jornal? O jornal Voz de Nazaré hoje é uma publicação de dois cadernos. Hoje, oficialmente, circulando com 12 páginas cada um, mas, eventualmente, dependendo da pauta dos eventos da igreja, que a gente procura orientar o nosso leitor de uma maneira mais fiel que seja. E aí, eventualmente, essa página extrapola para 14, para mais páginas. E a gente tem, né, a primeira atitude nossa aqui, coordenação, é avaliar, né, nós acabamos de pegá-lo. Primeiro passo é observar se saiu tudo direitinho, não é? Então, a gente constata que realmente saiu tudo direitinho, entre um caderno e outro. Respira-se alguns momentinhos e começamos imediatamente, padre, a pensar na pauta do próximo jornal. Exatamente hoje, exatamente no momento em que ele fica pronto, porque essa agilidade hoje é necessária, a dinâmica da feitura do jornal Voz de Nazaré, e ela é um processo ininterrupto, não é porque terminamos um. E assim vamos começar o outro e vamos pensar nessa pauta, depois distribuir esses temas que escolhemos entre a nossa equipe e redigi-lo, montá-lo na página gráfica com a ajuda do nosso editor e do nosso diagramador. E assim, daqui a uma semana novamente estará pronta a próxima edição. Então, pensa-se nos acontecimentos da semana, datas importantes, o que vai acontecer na Arquidiocese, o que está acontecendo no mundo, e aí coloca isso em pauta, que vai ser preparada então as reportagens que vão então para o jornal Voz de Nazaré. É mais ou menos assim que funciona. Chegou hoje, o jornal está pronto. Vamos pensar semana que vem, aí a gente bota tudo aquilo que está em voga para transformar em notícia. Sim, exatamente dessa maneira, com uma preocupação hoje muito tênue para nós, muito importante. Principalmente acompanhar os passos dos nossos bispos, do nosso arcebispo, e a partir dessa agenda principal, o dia a dia da Arquidiocese, partir para outras pautas e acompanhar o contexto local no universo da igreja, que é o fundamental, porque a pauta principal do Voz é a evangelização, mas também não deixar de olhar para a sociedade. O nosso jornal tem algumas seções, algumas páginas que envolvem o dia a dia da sociedade, o que é de interesse público, o que é de utilidade para o exercício da cidadania do nosso povo. O que eu ia perguntar para você era justamente isso agora, se no jornal Voz de Nazaré só tinha artigos relacionados à igreja, ou se tinha também artigos a nível cultural, nível de formação pessoal, de psicologia, e você acabou respondendo. O jornal Voz de Nazaré mostra a notícia da igreja de Belém, da Amazônia, do Brasil, do mundo, mas também aquilo tudo que cerca a nossa vida, eventos cotidianos, eventos que estão ali conosco, que a gente tem que noticiar isso, fazer isso chegar através do jornal. Você pode adquirir o seu jornal Voz de Nazaré em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém. Se de repente a sua paróquia ainda não tenha o jornal Voz de Nazaré para ser distribuído, você pode ligar para o 4006-9211 e solicitar, informar qual é a sua paróquia e solicitar então o jornal Voz de Nazaré. Lembrando que o jornal Voz de Nazaré também está disponível no portal da Fundação Nazaré. Você tem a possibilidade de ver a versão online do jornal, você tem todo o jornal na versão impressa e também na versão digital dentro do portal da Fundação Nazaré. Então hoje, começando bem o Sou Família Nazaré, todo dia de segunda a sexta, às 10h15 da manhã, a gente tem esse encontro marcado. Pela rádio, pela TV, vamos mostrar como funciona a Fundação Nazaré de Comunicação e aonde que a sua doação, a sua ajuda, aquilo que você faz, o seu algo a mais para ajudar a Fundação Nazaré, aonde ele é investido. Para que serve a sua doação? Não é fácil fazer TV, não é fácil fazer rádio, não é fácil fazer o jornal, não é fácil estar alimentando o portal da Fundação Nazaré. Nós precisamos de você e juntos nós podemos fazer muito mais. Portanto, se você é membro da Família Nazaré, continue sendo membro fiel. Se você ainda não é, ligue para a gente, 4006-9211, faça sua inscrição, ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. E se você já é membro, consiga mais um membro, porque sou Família Nazaré, vem você também!